Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso, oferecimento Batata Refinata, uma fina paixão. Legenda por Sônia Ruberti Uma emoção dispara E o que estava triste começa a sorrir Tudo de Bom Hoje, na moral, comigo aqui no Tudo de Bom, simplesmente ele, amado por todos nós, brasileiros, nós que amamos a música gospel, ele, Marcos Nunes, seja bem-vindo ao Tudo de Bom. Obrigado, minha amiga Isaura, obrigado pelo convite. Estamos aqui, tudo de bom. Uma alegria ter você aqui. Não posso parar Não posso parar Deus falou comigo que a ordem é marchar Não posso parar Não posso parar Vou perseverando, pois a minha hora vai chegar Quem é o Marcos Nunes? Qual a família que o Marcos Nunes nasceu? Ou se tornou-se evangélico agora por causa da música? Eu queria conhecer um pouco, os nossos telespectadores querem conhecer um pouco você. Então, eu sou filho de um casal que teve cinco filhos, cinco comigo. Meu pai é pastor hoje, meu irmão também é pastor da igreja que eu congrego. E a gente é de uma família muito humilde, lá de Irecê, com 15 anos de idade nós saímos de lá. Já eram crentes? Já eram os crentes. Eu nasci na igreja, toda a minha família nasceu. Meu pai já era um presbítero da Assembleia de Deus, da missão, daquelas... Bem rígida, bem pentecostal. Isso, minha base é essa aí. Minha base é a Assembleia de Deus, aquelas mais rígidas que você possa imaginar. Que me fez muito bem, sabe? Eu não tenho nada a que reclamar. Me formou em mim um caráter bacana, meus pais não souberam criar a gente. É tanto que hoje todo mundo não só está no caminho, está na igreja ou no caminho do Evangelho, mas como todo mundo vive do Evangelho lá em casa, assim, todo mundo tem alguma função sacerdotal, ministerial. Em algum momento, assim, o Marcos Nunes se afastou da igreja ou em algum momento da vida? Então, a gente chegou da Bahia, eu tinha 15 anos de idade, chegamos em Goiânia. De Goiânia eu fiquei até os 19, com 19 eu fui para o Rio de Janeiro, né? Em busca de viver de música, o sonho da música, de ser reconhecido, de ser famoso, de ser uma celebridade. Mas você cantava música gospel nessa época? Nessa época eu nem cantava ainda. Eu só tocava? Eu cantava música gospel, parei de cantar, comecei a trabalhar profissionalmente com música com 17 anos em Goiânia. Como músico? Como músico, instrumentista. Não queria saber de cantar, não queria saber de nada disso. Aí fui, e foi nessa época que eu me afastei. Com 17 para 18 anos, eu comecei já aqui em Goiânia a me envolver com algumas coisas do mundo. E aí quando eu fui para o Rio, até uma boa intenção, é legal a gente deixar isso claro, porque tem muita gente muito bem intencionada que se arrisca muito, né? Não sabe os perigos que tem em você se afastar, não só da igreja, mas das coisas de Deus, da família, da oração, do Espírito Santo. E eu me afastei, assim, iludido com as coisas do mundo, né? Aquilo para mim era... Quando você fala iludido com as coisas do mundo, né? A gente tem muito essa expressão normal dentro da nossa igreja, dentro do convívio com as pessoas que são evangélicas. Mas algumas pessoas que não são evangélicas, que estão nos assistindo, às vezes eles não conseguem entender o que é isso iludido com o mundo. E outras palavras, eu estava encantada com... Atraído pelas coisas que a vida oferece. É festa, balada, álcool, droga, sexo e rock'n'roll. Essas coisas todas... Que os jovens normalmente acham que é. Que os jovens abraçam. É, e eu sempre fui da igreja, nunca tinha experimentado isso. Aí quando eu vi aquilo tudo, eu falei assim, poxa, isso é fantástico, isso é muito brilhoso, entendeu? Brilha muito, é muito bom. Isso no Rio ou aqui, já? Isso um pouco aqui, mas isso aflorou mesmo no Rio, quando eu comecei a frequentar as principais noites, né, cariocas, mais badaladas. Aquilo que é bonito, lá dentro tinha outras coisas que às vezes as pessoas, quando vão ver, já estão envolvidas nas drogas, ou estão com dependência de bebida, ou não querem mais perder os amigos e querem continuar vivendo daquele jeito. Ou às vezes não tem mais como sair. É, e assim, eu vi coisas que não é lícito falar, mas eu vi coisas que só eu e Deus sabemos, as experiências que eu tive, e que eu vi de pessoas, de desespero, de coisas que eu vi, de pessoas que eu achava que era o top dos tops. Que era a tua referência. Era a minha referência, era o meu herói, ou a minha heroína, aquela que estava na trama das oito, sabe, tu correge, sabe, protagonizando, e eu via essa mesma pessoa em festas, em situação deplorável, que eu falava na mesma pessoa, que desespero, que pobreza de alma, que desespero de espírito. Aí eu comecei a ver tudo isso, e foi isso que, depois que eu me envolvi com alcoolismo, promiscuidades, e comecei a conhecer o mundo das drogas, aí foi onde eu, né, falei isso, né, nesse lugar. E eu sempre digo, Marcos, que você estava semeado da palavra de Deus, você nasceu no lar de cristão, e às vezes podia até nem ter nascido, mas você tinha ido, tinha ouvido o evangelho, você já havia, provavelmente, batizado, porque já vinha de uma família, ou seja, você já tinha a marca da promessa. Tinha, tinha tudo, e é tanto que eu sabia, eu nunca me entreguei. Entendeu, Zauro? E era engraçado isso, porque eu sei que tem muita gente que está afastada da igreja, que está até nos assistindo agora, que tem o mesmo sentimento que eu tinha, sabe? Ah, eu estou só aproveitando, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou chegar, eu vou voltar, eu estou só aproveitando, daqui a pouco eu volto, eu volto firme, nunca mais vou me afastar, meu caminho é na igreja, meu caminho é o Senhor, é o Evangelho, é Deus e tal. O tempo é de Deus, né? E de repente o cara está tão preso no mundo, e a voz do Espírito Santo, a cada dia que passa, está tão mais baixa no ouvido dele, essa sensação que volta, essa sensação de volta, está tão a cada dia mais distante, que acaba que o cara se envolve de uma forma que ele não sente mais nem a necessidade de voltar, isso aí é perigosíssimo. Aí você voltou, e como que entrou no seu coração a música, cantar? Porque até então você era... É, engraçado, e nessa época... Tocava apenas, né? Aí eu comecei a ter o desejo de cantar, só que eu nunca cantei no mundo, nunca. Graçado, eu tocava, fazia tudo, na hora de cantar, eu não tinha coragem de cantar para outra pessoa, a não ser para Deus, não tinha coragem de cantar para as pessoas, para o mundo. Só a adoração. Aí foi quando eu já planejei tudo, eu falei, quando eu saí daqui, que é difícil a saída, mas eu falei, quando eu saí, eu já vou logo, e quando eu saí, foi assim, questão de nove meses, foi com nove meses, período da gestação, que eu retornei, que eu falei assim, agora é de fato, de verdade, vou gravar notícias. Voltou para a igreja? Com nove meses, eu estava com o meu primeiro CD na mão. Quem está dentro, não sai mais, e quem está fora, quem já? dançar e grite, não tem hora pra acabar, agora é Deus e aleluia, muito fogo e ilusão, dançar e grite, é que é bom, mas quem já? dentro, não sai mais, e quem está fora, dançar e grite, não tem hora, e glória a Deus e aleluia, muito fogo e ilusão, dançar e grite, é que é bom, aqui é bom, aqui é bom, só quem está gostando da festa, aleluia, tem um grito, o que é Jesus e aleluia, não tem hora. O quarto CD. Esse é o quarto disco, lançado pela São Livre, esse disco, que é na moral. Agora você está na São Livre. Eu estou na São Livre, eu abri essa porta. Glória a Deus. Eu tenho sido muito feliz com essa parceria. Isso é bênção para você. E eu louvo a Deus por você estar na São Livre, quarto CD, Marcos Nunes na moral. Vamos cantar? Vamos cantar Olha só Tem músicas, eu sei que tem músicas que você gosta Tem, escolha uma Tem músicas como Na Moral Tem músicas como Não Posso Parar Que são músicas que estão acontecendo assim no Brasil Mas eu queria aproveitar esse papo Queria pedir a tua permissão pra gente tocar um aqui Pode ser? Pode Tem tudo a ver com esse papo É a última música desse disco E essa música está revolucionando a vida de muitos jovens Moral da história? Moral da história Então vamos lá Pode ser essa? Ótimo, glória a Deus Tudo de bom com Isaura Moral da história Glória a Deus Presta atenção Ainda me lembro daquela madrugada Com os meus amigos curtindo uma balada E entra um gole de um uísque vibrante Eu conheci uma garota interessante Ofereci, ela não quis minha bebida E diferentemente das suas amigas Tomavam todas e falavam bobagem E os meus olhos fitos naquela imagem E ela ali parada bem na minha frente Com olhos vivos e sorriso inocente Me aproximei Me aproximei dando uma de amigo Falando educado ao pé do ouvido Joguei um charme e chamei pra um reservado Ela topou a gente ir lá pro meu carro Sei que bebida não combina com o volante Mas eu queria impressionar com o meu poçante Acelerei bem forte naquela avenida E fui parado só depois de uma batida Depois de dias acordei no hospital Com a notícia que ela havia falecido Eu fiquei mal Hoje eu sou livre Aceitei a Jesus Minha vida foi mudada Não nego a minha cruz Mais uma coisa eu trago dentro da memória E o que eu vou dizer é a moral da história Aquela moça linda e cheia de beleza Era crente e acabara de se afastar da igreja Fala forte, bom jovem Ela se afastou da igreja Ela achou que ia voltar, mas não deu tempo Ela morreu longe de Jesus Grande, grande Isso fala forte Vigia jovem Isso fala forte Então eu quero te agradecer Louvar a Deus pela tua vida Te desejar todo o sucesso dessa terra Que você possa levar essa mensagem Para os jovens, para os pais Para as famílias Para a nossa sociedade Precisa ouvir isso através da música Através da palavra E eu quero agradecer a todos vocês Que ficaram conosco Curtiram Marcos Nunes No próximo programa Tem algo especial para o seu coração Para o meu coração Vamos cantar Tudo de bom, não posso parar Eu não posso parar Eu não posso parar Eu não posso parar Eu não posso parar Deus falou comigo que a ordem é marcha Eu não posso parar Eu não posso parar Eu vou perseverando Pois a minha hora vai chegar Stop parado Está tudo travado Só vive reclamando Só anda chateado Que nada vai pra frente E nada acontece É carro quebrado É buso ladrado Foi assaltado Por um pivete Mas não te desanime Com essa situação Pois Deus age sempre no nosso limite E então levante Agora vai a luta E não reclame Porque Deus só prova Aqueles a quem ama Não posso parar Não posso parar Deus está louco comigo E a ordem é marcha Não posso parar Não posso parar Aqui está bom demais Tudo de bom é meu lugar Programa Tudo de Bom Com Isaura Cardoso Oferecimento Batata Palha Slide Perfeita para a sua mesa E aí